Aí moçada, esse é o triatlon do Calegari Tá aquecendo o motor pra fazer um voo Que o Antônio vai ver aqui que ele tá interessado no avião, né? E vai fazer um voo e talvez depois o Antônio vai fazer um voo com ele Então, vai fazer um voozinho ali de demonstração pra gente ver Uma máquina linda, maravilhosa Muito bem feitinha, muito bem construída Valeu!